Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente está com um lançamento aqui, um quaterinho da Autogiro A gente vai montar uma 150, comando lançamento, pistão importado aí, próprio Autogiro Bora pro vídeo aí que o bagulho vai ser top Rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pela Brunitec Vem ver o que a Brunitec mandou pra gente A Brunitec mandou essa ferramenta no diamante Pode ver que está sendo feito aqui um cilindro Presta atenção aí que é uma régua diamantada E aquele skit novo, lançamento ali 4mm, está sendo feito no diamante Mostra aí É uma régua diamantada, tá vendo? Já aquela outra ferramenta aqui, ela é um abrasivo A gente não usa mais essa ferramenta, usa bem pouco Aqui é um abrasivo e aqui é lá o diamante Rapaziada, patrocinado aí pela Brunitec Olha que gostoso, top né? Então é isso aí rapaziada Então vai estar o contato aqui do vendedor Quem quiser comprar aí, fazer a cotação aí dessas peças aí E do brunidor em diamante Vai estar o contato aqui embaixo Vai lá e a Brunitec aí representa, rapaziada E ó Essa moto aqui Já era 4mm, isso daqui já Estava com 4mm aqui ó 4mm normalzinho, sem ser taxado nada Original, tá vendo? E a gente vai colocar agora 4mm aí Alto giro, rapaziada Que é esse pistão aqui taxado Olha o tamanho dessas cavas E o pistão passa um pouco pra cima ainda Pode ver que tem um ressalto Pode ver que ele tem uma cabecinha que passa pra cima Não dá pra pegar aí? A cabecinha que o ressalto tinha aqui Passa um milímetro pra cima a cabeça Focou agora Certo? Então, cava Comando Eu pedi pro neguinho desenvolver um comando melhor ali Ó, quando o neguinho acabou de desenvolver um comandinho ali Né? 6.5, 6.3 rapaziada Pra quem assistiu um vídeo aí A gente colocando esse comando Numa 150 original E agora a gente vai colocar esse comando com esse kit Nessa 150 aqui Ó, aqui tá o cilindro Certo? Cilindro Brunimento feito pela Brunitec Lá no diamante Então Anéis Isso daqui é um kit prêmio, né Ô, Aracaki Isso daqui é um kit prêmio Pistão, importação própria aí Certo? A gente importou esse pistão aqui É um kitzinho prêmio Isso daqui é um kit prêmio da AutoGiro Não é um kit prêmio aí É como vocês sabem Tipo O KMP prêmio Não é um KMP prêmio A gente já confunde KMP prêmio Isso daqui é um kit prêmio da AutoGiro É Isso daqui é um kit prêmio da AutoGiro, rapaziada Esse pistão aqui é nosso Que a gente pediu pra desenvolver É uma importação nossa Né? É um pistão que tem uma excelente qualidade Pra trazer aí o melhor benefício aí pro cliente O comando já é novo Da máquina nova Isso Os comandos é desenvolvido aqui Dentro da empresa Daquela máquina lá Então Tá aqui o comando Comandinho em filé O comando diminuiu bastante O barulho dele aí Certo? E o comandinho em acabamento Top, rapaziada Então tá aqui É a junta Deixa eu falar aqui, ó Fala da junta aí Rapaziada A gente escolheu A junta da Crater Pra fazer parte do nosso kit prêmio Por que que eu escolhi a junta da Crater? Hoje A única empresa no mercado Que ela tá trabalhando Com o material da junta aqui do Do cabeçote É um material bicomposto Né? Ele tem dois tipos de materiais Aqui na junta do Do cabeçote Tem a parte aqui que é de metal E tem uma parte em cima emborrachada Que quando esquenta Essa parte emborrachada Ela engruje Evitando o vazamento Ó, tem uma aqui, ó Do óleo Né? Então assim Hoje o que tem demais de tecnologia em junta Hoje A gente tá usando aqui A gente fez um estudo E vimos que a junta da Crater É que tem a melhor qualidade Pra ir nos estutos de alto giro Fala, tô com uma junta aqui Também é da Crater Tá, ó Pra mostrar Se vocês pegarem essa junta Vocês sentem que ela Tem tipo duas vedação É tipo uma borracha Geralmente as juntas mais simples Elas são a tinta Né? Elas vem com a tinta Só uma tinta Em cima do metal Essa daqui não Essa daqui é uma borracha É uma junta emborrachada Então Isso aqui esquentou, meu amigo Vou falar pra vocês Isso aqui cola Isso aqui não vaza não Ó Filé Dá vontade até de arrancar O bagulho aqui Então, rapaziada É um kit aí Primeira linha Um kit premium Um kit top De verdade A gente vai montar aqui agora Mostra aqui já o motor Já tá feito aqui já o kit Ó Pode ver, ó Mesma coisa O ressaltinho passando pra cima aqui Ó As cava A altura que fica o pistão Esse kit você pode andar Tanto no álcool Como na gasolina Né, já falei Porque é um kit flex Né? É um kit flex A taxa dele aqui Ele vai com 10,5 de taxa Pra você andar no álcool Ou na gasolina Porque é 10,5 de taxa E a gasolina suporta Se tiver bem reguladinho Não adianta deixar aí Com falta Que vai colar Então, esse kitzinho, rapaziada Quem quiser repetuar Com o link tá aqui embaixo Corra E garanta já o seu É isso? Isso Vai ter Vai ter o top speed Vamos fazer o top speed Vai fazer o top speed Essa moto aqui? Já nesse vídeo mesmo Vamos puxar ali Nesse vídeo mesmo? Já vai montar Vou botar pra lombar? Já, já Aperta já Aí ó Então a gente vai testar A qualidade do pistão Pra ver se realmente é o pistão Mas eu não recomendo fazer isso Não A gente não recomendo A gente vai fazer Porque essa daqui é a moto do Dani Manda um salve pro seu tio aí, Dani Manda um salve lá Pro meu tio Que trouxão lá Essa moto é do Dani, rapaziada Do Dani, nosso funcionário Ele tá passado ali Porque ele fez uma cirurgia ali no E quem foi cirurgia agora? Vai, fala agora Falaram que foi da nossa Não, foi da Foi da firmose Então rapaziada Ele veio aqui hoje Pra gente montar esse kit Pegar uma moto ali de cobaia Então a gente vai ali Dar na mão de quem? Olha lá Olha na mão de quem? Tirando a seta Mas dá na mão do Neguinho E o Neguinho vai sentar o Todd Pra ver se realmente aguenta, né? Já vai deixar regulada a moto Vai colocar um estruizinho maior E vai ver o teste E ver se o pistão aguenta Se colar, vai... Não sei Vai ser algo que está durinho Essa moto Mas tanto faz Eu boto pra arrombar Tanto faz Alcançando a vida Pode ser no rabo de galo Pode ser no rabo de galo Então rapaziada Quem que vai montar sempre? Vai terminar de montar aqui? Então o Dani vai terminar de efetuar a montagem aqui Já que os cara quer Nós vai correndo as piscas Fazer um top speed Bora pra arrombar Rapaziada Ei Dani Fala pra galera que montou o trem Montou o quatrinho? Montou só Mas fala pra galera Que esse quatrinho é o quatrinho Mano, o quatrinho da Autofi Não é o quatrinho? É uma taxa no... No limite Ele disse que a taxa dele é no limite Certo? Rapaziada Ó Já pegaram o meu carburador X-L1 350 aqui Ó Que eu tô vendo aqui Ó E você vai andar com o X-L1 mesmo? Eu vou Comprei Comprou? Vou cobrar aluguel Ó Moto de gasolina Gasolina ali Você que regulou o carburador? Você montou e não é que regulou? Só coloquei isso Rapaz Moto de gasolina Escapamento É Eu acho que pegaram o meu escapamento também né Pelo dia Mas tá bom Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Rapaziada Esse aqui é o quatrinho mano Só sente o giro do quatrinho Vai Não bota o aluguel A moto não é minha mesmo Eu também não tenho moto Não tem moto aqui não O cara é louco Acabou de montar A moto já tá funcionando De buiando Pistãozinho Rapaz Esses pistãozinho Que tá chegando aqui Tá sofrendo Ih Não é uma porra Peraí Peraí A gente não fez um vídeo de antes Depois Igual o da fã do A fã do 4mm Pro lado de 125 Essa daqui Rapaziada É um 4mm Da 150 É maior que aquele Da 125 Certo E Não precisou fazer um antes Pô deixa eu falar As coisas não deixam falar Peraí ó Não precisou fazer um vídeo antes Porque todo mundo sabe Com a 150 Original É uma da 125 Por hora As boinhas Dão 140 Qualquer 150 Assim ó Carburadinha Com escapamento Pode dar 140 por hora Rapaz A transição original Essa aqui ainda É sem corte É sem corte Não E vem ver a transmissão Mostra a transmissão Origem criminal Mas tem um peão É peão 18 Ou peão 17 É de 18 17 né Peão 17 Sem corte Peão 17 Sem corte Sem corte É Mano Esse aqui é moto É moto de 160 por hora Vem É moto de 160 por hora Mano Deitado no penhão E como a gente falou Mais um pistão Da importação E a gente tem que ter as caras Como? Moendo Moendo lá na pista Rapaziada Vou pegar a GoPro Quem faz o toque aí da moto? Você que faz o toque? Não Mas quebra o favor? Não Mas não precisa deitar Não É só abaixadinho É só pra dar isso Tentar o pistão Ver se não vai colar Entendeu? Ver se dá um Pelo menos 140 por hora Rapaziada Vou pegar a GoPro ali E parte o pista Aí rapaziada Vamos lá Neguinho Ver o que vai dar Essa motinha aí 4 milímetros Do bom Do modelo Ó Escape GRS 4 milímetros Do modelo Bora Volta pra roubar Hoje não vai de CB.000 Não vai de MT não MT tá ali guardadinho Eita bobota O ABS começou a piscar Hoje lá que tava andando O ABS Rapaziada Estamos chegando aqui Na rodovia Certo? Chegamos aqui agora O neguinho vai dar uma acelerada Agora são duas horas da tarde Duas e seis da tarde Agora Até que não tem muito trânsito Tem que fechar a viseira aqui Cheguinho vai pra roubar Fih 4 milímetros Olha lá moleque Sai daí motinho Aí rapaziada 140 já Tô viu Ó 144 Eita porra Eita porra Acabou a transmissão da moto Que reta rapaziada 140 por hora Eita 144 Acabou a transmissão Acabou a transmissão Mano Rapaziada Acabou a relação da moto Acabou a transmissão 145 145 Acabou a transmissão Ai caralho Rapaziada A transmissão original Aí é foda Não dá Não dá Acabou a transmissão Não dá Não dá Acabou a transmissão Acabou a transmissão Acabou a transmissão Então vocês viram o resultado Aí da moto Tá Mais uma vez Aí pra explicar É O painel da CB1000 Da MT Não marca Pô Vem que o compressor Tá marval Ó Compressorinha É bem na hora Que vai gravar Liga ar Liga compressor Liga máquina de solda Liga tudo Ó rapaziada Não vai se iludindo Aí Tipo assim Ó A moto Deu 125 por hora Beleza Deu 125 por hora No painel Da CB1000 No painel dela aqui Ela vai travar Ela vai passar Dos 140 Porque marca diferente Então A transmissão Que tá aqui Rapaziada É uma coroa Original 43 dente Peão 17 O final O final Dessa relação Ela é em torno De 150 150 e pouquinho Por hora Entendeu Então a moto Não vai passar disso E aí Se ela alongar a moto Pra ver se ela Dá uns 160 por hora Você joga Da repanceira E Detalhe A pista que a gente foi Não é baixada É praticamente Enreta Mas Tá bom Pistãozinho Tá filé Resultado legal E aí Neguinho A moto acabou O Neguinho ficou triste O Neguinho falou Mano Acabou a transmissão Não vai mais Se vocês perceberem No vídeo Eu tentei colocar Umas três vezes A sexta Porque eu tô acostumado Na daca O Neguinho falou É Twister O Neguinho falou assim Ó Acabou Não vai mais Pra 145 No painel Dá Da CD1000 Mas aqui mesmo Pode colocar uma câmera Filmando aqui E vai varar O 140 pra baixo Então as vezes o cara pega A segunda E vai dizer Ah mas tem uma 150 Que ela dá 140 por hora Passa de 140 por hora No painel É o mesmo de tá Da outra fãzinha lá Pega uma MT Uma CB1000 Vai lá e dá 145 No painel do CB1000 Pra vocês verem só A dificuldade que é Ó No próximo vídeo Que postar dessa moto aqui A gente pega O celular Coloca o GPS O GPS A gente tem um GPS Que ele simula A velocidade de um painel Então ele vai marcar Mais que o painel do CB1000 Tipo uns 8 por hora mais Tô pra falar que marca Aí a gente vai fazer Vai colocar o que? 38 aqui? 38 38 Pra dar próximo vídeo Se vocês gostou desse vídeo E bater Se tiver 15 mil likes Nesse vídeo aqui, né? 15 mil likes Filmou a transmissão Falei, mostrei, mostrei Transição original E tem um 17 Então 15 mil likes nesse vídeo Não vai Bota pra arrolar de novo? Bota pra arrolar Bota pra arrolar? Bota pra arrolar Então nós vai acelerar A transmissão 38 Bota pra 38 17 37 Ah bom Bota Dá uns 162 Bota um sal Salve pro Ganso lá Salve pro Ganso Porque ó Tá de RS É isso aí Rapaziada E lembrando Pra quem quiser adquirir o de RS Eu vou deixar o link aqui embaixo Vamos lá Comprar o de RS Então É isso aí Deixa eu mandar um salve pro meu tio Ó Mandar um salve pro meu tio Trouxa Rapaz Pai Que raço lá Pode Ele foi pro meu lanche E falou que ia te bater Mano Vai moéar Vai moéar Demorou então Então não Deixa eu finalizar o vídeo Vai lá Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado Tchau Tchau Tchau, tchau.